Chega o dinheiro, hein, Grá? Que susto, entidade. Se vem tomar pra encosto, né, Geraldo? Tem que tomar conta da vida que você tá me fazendo o quê aí? A sua TV de plasma, de... LSD. Meu Deus, tela plana. Uma loucura. Tu sabe me dizer se minha cafeteira tá ligada? Não, que tu sabe tanto da minha vida, deve saber se minha cafeteira tá ligada. Como é que tu sabe que chegou a TV? Ah, menina, vieram trazer a televisão, quase que não passa na porta de tão grande. Ah, tá até um negócio enorme no teu corpo que não cabe, sabe o que que é? O quê? A língua. O que é? Pelo amor, sinceramente, tá, encarna você. Não teve que essa mulher morrer antes da vó do canário? Foi. Eu tinha entendido... Coisa mais linda, olha. Isso é que é amor. Ai, meu Deus do céu, Brito. Gente, olha que coisa mais linda, é enorme, cara. Meu Deus do céu. Ô, mãe, eu acho que eu tô falando de sentimento. Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro. Gente, o que eu tô apaixonando nesse LED, que eu era capaz de ser parado do Maci pra fazer amor com o LED. Só pra eu ficar piscando por dentro, igual vagalume piscando a bundinha. Ei, o que é isso? O que é que foi? Dá que ciúme, Maci? Que ciúme? Que ciúme? Eu tô falando dessa televisão enorme aqui. Sim, é linda, não é? Maravilhoso, deve ter sido o preço dela. Ô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletro doméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na loja, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, Maci? Trabalho? Você só sabe pedir. Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado. Aí desse dia o galata no chão não tem que catar. Isso é enganação. Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazendo, eu não posso te pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da Piditim, da cachaça, se isso não é enganação. Não, não. Eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar. Tem direito, né? Ah, tem direito, sim, tem direito. Eu vou relaxar. Falando de emprego, é hoje, hein, Brite? É hoje que é o primeiro dia do Maico, que ele vai fazer aquele negócio da repartida comunidade. Aí eu aproveitei, falei, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o futebol agradável. Pronto, hein? Dessa vez tu acertou o ditado, e mesmo errando, hein? Mesmo errando. Agora tem que dar um jeito nesse menino, porque ele não sabe o que ele quer. Cada dia é um emprego diferente. Pelo menos ele tá tentando, né, moça? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ah, meu amigo, eu gostei. Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não. De LCD, Full HD, com azeite de D&D que a baiana batizou. Sabe por quê que eu bebo quando você reclama? Eu bebo pra esquecer os problemas. Que problema? Que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, moça? Mãe, mãe, pô, mas não fala assim, cara, de que ele só vai procurar emprego. Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça. Que ele procurou no lugar errado. Eu, sinceramente. Faça a cara não, tá bom. Eu vou pegar aqui um óculos 3D, pra te fazer uma alegria. Olha só, Maci, dá mó onda o óculos 3D. Vê só. Eu vou ver, cara. Caramba! Eu não faço nem rico, eu tô com incontinência, me pingo todo. Olha lá o chifanzé fazendo amor. Caramba, caramba. O macaca tá bem servido, hein? Já eu com essa miséria, né, Maci? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega, toma, toma. Pra mim chega. Tá bom. Tá bom. Mãe, quero dizer que já parei contigo. Tu tava com essa tosse já tem um tempão, tu tem que ir no médico. Pega o médico? Quem que vai pra médico? Ficar uma hora na fila do SUS, pra chegar lá no final o médico falar, é virose. Se eu falar, tu pega a virose, tu enfia no teu... Ó. Pera, meu. E nem não tive dinheiro pra pagar plano de saúde, não, British. Tô com dinheiro, não. Ah, não teve pro plano de saúde. Agora, pra comprar televisão, você tinha dinheiro, não é? Prioridade, tá? Prioridade. Eu aproveitar, fazer uma doação amanhã. Vai doar sangue, mãe? Que lindo. Não, eu vou doar meu pulmão. Mais lindo ainda. Você tá louca. Você tá louca. Vai doar o pulmão. A gente precisa do pulmão. Por isso que eu vou doar um. Essa televisão eu comprei graças a isso, Maci. Que eu vi uma... Não é falar pros outros, que é errado. Que é uma clínica clandestina. Que eles compram órgão. Aí eu vou vender meu pulmão. Aí eu não sei. Falar que ia pagar 450, 500 e 2. Isso é perigoso. O que é perigoso, Maci? Que perigoso que a gente falar de dar um garantia. Se o pulmão não tiver bom, eles devolvem. Senhor, eu quero parar de vender. Mas com essas coisas que acontecem aqui em casa, eu vou encher a cara. Tá falando aí de mim? Não, porque se tiver falando, tá perdendo seu tempo, né? Eu normalmente vi aí e você chega. Como é que não me viu, Maci? Eu sei muito bem o espaço que eu ocupo no universo, entendeu? Além de mais, tô muito satisfeita com o meu corpo, com o meu peso. Não preciso da tua opinião, não. E não lhe deu satisfações com relação ao meu peso e nem com relação à minha sexualidade, entendeu? Isso só cabe a mim mesma. Claro. Mas é por essas e outras aqui, que tem aqui em casa, essas maluquices, é que eu vou beber. Vai beber. Eu vou... Ah, vai beber, vai. Eu vou pra rua, vou beber. Novidade. Só tem roupa, gente. Vai beber, vai beber. Mais uma aquisição, não é não, mãe? Mais uma aquisição supérflua, entendeu? Baseada em materialismo e consumismo exacerbado ao qual estamos mergulhados. Não é verdade? Você tá falando comigo? Claro. Então você traduz pro brasileiro que eu não entendi o que você falou. Tô falando dessa televisão. Essa televisão que eu comprei e comprei com o meu dinheiro e você não tem nada que ver com isso. Porque eu coisei meu pulmão... Oi? Não falei nada. Oi? Eu comprei com o meu dinheiro. Ô, Marraia. Acabou. Era pra vender um pulmão. Oi? Tu tinha que doar tua língua. Cara, o que é que foi a senhora que parou com o parceiro e avisou com o dinheiro do pulmão que eu ia pagar pra senhora? E tu tá filha da Geralda agora? Eu não falo nada. Fofoqueira? Fofoqueira. Fofoqueira. Eu não sei se te contaram ou não, mãe, mas você precisa do pulmão. Eu não sei se te contaram não, porque nós temos dois. Você também tem dois ouvidos, né? Mas não precisa doar um, né? Eu devia doar os dois pra não ter que te escutar. Olha aqui, Marraia. O pulmão é meu, Marraia. Eu faço com o meu pulmão. O que eu bem entendo é o meu corpo, é as minhas... Regras. Obrigada. Tá bom? Você que tiver doar teu útero, não tá usando? Não sei por quê, eu quero ter um banho de filho. Um banho de filho? Muitos filhos quero ter. Eu não entendo. Olha, vocês estão fazendo uma confusão na minha cabeça já, hein? Ué, inseminação, posso adotar. Tem tanta gente sobrando aí no mundo. O que é isso? Na minha época era assim, homem que é homem, fica com homem. A mulher que é mulher, fica com a mulher. Não tinha assim, vai virar mulher. Ah, ó, não. Ah, porque na tua época era lá em colinha, né? Na tua época era ali, ó. Não, até hoje isso daqui ainda rola. Mas sou eu que quero trocar pulmão por televisão? Não, quem é que é esquisito aqui? Quem é que é doente aqui? Não sou eu, não. Desculpa, eu errei. Tô errada, tá bom. Quiser gerar um filho no útero da mamãe? Pode. Porque a mamãe já é mais fácil de sair, porque já tá laciada. O meu penúltimo filho, viu? Falei lá com o médico, falei, oi, sou assim, oi, dona Graça. Ele era grosso. Quando ele fez, apertou minha mão, reverberou, fez um break. Caiu na hora. Aí eu que não sou boba, peguei, né? Tinha lido o artigo de amamentação, já garantiu. Ô mãe, não vai começar o programa do Maico? Não vai começar o programa do Maico. Eu não posso rir. Qual é o mesmo canal? Qual é o mesmo canal? Qual foi o número que ele falou? Ele falou, ele falou o nome, ele não falou o número, ele falou, acho que era o nome, tipo, a Multishow, ele falou, live, live, deve ser o nome do canal. Eu não conheço esse canal. É live, live é TV ao vivo na internet, entendeu? Não é um canal na TV, não é. Então, se é internet, o senhor não vai pegar na TV? Eu comprei a tua televisão, uma raia. Sim, pela superficialidade. Agora, não, porque temos uma outra visão. Podemos usar essa TV pra quê? Pra coisas especiais. Objetividade, vamos ser objetiva. Eu perguntei, ou dá ou não dá? Consegue ou não consegue? Tem uma maneira de querer falar as coisas difícil? Tá. Então, como é que é? Dá como? É só ligar esse cabo aqui na TV. O cabo aqui do notebook na TV. Então, liga o notebook na TV. Só um minuto, que não é assim, não. Vou aguardar. Peraí. Ó. Meu Deus! É, a doação clandestina de órgãos, infelizmente, tá acontecendo muito e ela é uma prática completamente legal e vem assolando o nosso Brasil e o mundo. Aham. E, doutor, na sua opinião, assim, o que leva as pessoas a essa prática? Sem sombra de dúvidas, a questão financeira é o principal fator. Ah, sim. Eu, muitas vezes, tenho vontade de doar uma córnea. Coisas que não uso. Gente, é o Michael! É o Michael! Gente, ele é a minha cara! O microfone é mais parecido com o Michael do que você, mãe. Ele parece, sim, uma raia. Ele dá uns traços com o pai, dá, mas o pai dele era russo. É assim, vieram gravar o clipe do Michael Jackson aqui na comunidade, aí eu me envolvi, o pai dele era o técnico do Michael. Aí, por isso que eu botei o nome dele de Michael Marrone Jackson. Mas, calma aí, aquilo ali não é... Aquilo ali é a fachada do Canário, gente. É. Pai, mas se eu sei que é aqui na frente da minha casa, eu não compro TV, eu assisto à vista. Mas, aí, você iria comprar uma fachada nova pra casa? Eu te conheço. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou correr lá. Michael, mamãe, tá indo aqui, mamãe? O que é isso? É o Michael, menina, dando entrevista pra TV comunitária. Eu não te perguntei nada, o que é isso? Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, vai embora, mãe. Trabalhando assim? Com essa brusinha? Com o colo todo aparecendo? Tu sabe que tá frio, depois tu pega uma gripe? Para, mãe. Ô boca, hein? É, tô treinando pra ficar igual a você. Tá amarrado. Pelo amor de Deus, mãe, vai embora, eu tô trabalhando, vai embora. Não vou embora, não. Vamos, ó. Porque depois que você... Olha, Michael, depois que você fica gripado, eu sei como é que faz. Porque a noite inteira, moço, pra botar termômetro, vai ver febre, e o termômetro não é na axila, não, porque não é melhor a temperatura que ver. É aqui, ó. Mãe! Aí a gente... É lá, que aí vem interna, a temperatura interna. Para, mãe, eu tô ao vivo, tem um monte de gente assistindo meu programa agora, ó. Mentira que tá ao vivo, calma aí que tá ao vivo. Oi, tudo bom, gente? É, desculpa, eu não tô... eu fiz até a escova, vou até soltar o cabelo pra... Não precisa, dona Graça! Tudo bom? Tudo bem. Então, olha aqui, eu só não botei branche e tá começando a chover. Vamos pra dentro, porque a escova vai encolher tudo. Vambora, vai. Para, mãe! Tô mandando pra ir pra dentro? Para, mãe! Marraia! Tu quer me explicar como é que pode ela estar aqui, estar ali ao mesmo tempo? Põe, põe esse casaco, vai. Mãe, eu preciso continuar minha entrevista. Não sei como é que entraram, que eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas. Muito bem, desculpa por esse transtorno. Foi só uma brincadeira que eu inventei pra dar um pouco de leveza a esse assunto, que é tão sério, gente. Brincadeira, não. Porque só eu sei a dificuldade que é cuidar desse garoto quando ele tá doente. Porque ele é sensível, ele não se dá com comprimido, vioral. Só expositório. Então, por favor, eu sei como é. Porque ele é mais sensível, já é a Marraia. Cadê a Marraia? Vem cá, Marraia. Essa daqui já é mais... homem. Então, é... aqui é tudo trocado mesmo, né? Mãe, eu preciso continuar a entrevista. Dá licença? Tá. Não vai continuar nada, não. Quero até aproveitar e fazer aqui. Vem cá, fazer um apelo pra vocês, que minha filha é Marraia. O que é isso, Marraia? Se você é homem e tem um órgão genital que não tá utilizando... Mãe... Doa pra nós, doa via postal, põe só com gelo, porque estraga muito fácil. É igual o brócolis. Mãe, mãe! Eu não preciso disso, não, tá bom? Tenho vários coloridos lá dentro. Chega, mãe! Chega! Olha, falando grosso com a mamãe, filho. O que é isso que eu sempre botei pra jogar futebol no que é que quis? Que eu comecei a perceber que depois de um tempo ele ia pro jogo, não era por causa do jogo, era por causa do jogador. É o orgulho da mãe, essa menina. É o orgulho da mãe. Mãe! O que que é? Tati, que se eu desligar a televisão vocês tudo somem da minha vida? Não sei. Eu vou desligar. Agora quem vai sumir da minha vida é tu. Ninguém sumiu. Mas vai sumir você. Não, eu tava desligando. Eu só tava parando só. Brint 2! Caraca! Brint, volta aqui! Caraca! Pedi pra voltar pra dar um susto na mamãe. Ai, porra! Muito bem, dando continuidade à nossa entrevista. Calma aí, eu queria falar dos outros filhos. Mas não precisa, não vai falar, não precisa falar. Vou assim, tá com ciúme por quê, Maico? O mesmo outro filho, aí tem mais dois filhos, né? Mais alguns, mas os dois do primocênito, que é o Pablo Escobar, e a Sarah Jane. Os dois já saíram no jornal, aqui, ó. O Pablo foi numa ocasião que ele foi pego em flagrante, né? Aí ele tá aqui, ó. Esse daqui é sem a mão na cara, que ele não teve vergonha, tá vendo? E a Sarah Jane ganhou um concurso, que foi a Miss Boquinha de Veludo. Mas para, pelo amor de Deus! Voltando ao nosso tema, que hoje é sobre a doação clandestina de órgãos, não é? É o tema clandestino. Gente, mas que coincidência, ó. Tu acredita que essa TV aqui, moça, eu comprei, eu comprei graças à doação do meu pulmão, que eu vou, na verdade, dou amanhã, 10h47. Minha senhora, essa matéria é justamente contra a doação clandestina de órgão, que é extremamente perigosa e fora da lei. A senhora sabia disso? Nossa, isso é muito usado, entendeu? Eu não sei se pode ser assim, não. Inclusive, eu queria falar, se você quer um micro-onda e tem um rim sobrando, dou, ó. Se você quer um filtro com água de ozônio, dou uma córnea. Mãe, chega! Fica na tua. Fica na tua. Mãe, com o Jackson. Agora a senhora está sendo inconveniente, dona casa. Eu vou ser bem mais agora. Ó, ó, que falou? Chega, acabou. Acabou a entrevista, chega. Bora. E vai, dando pitinho. Papai, não deu certo, pode ir embora também. Não deu certo a minha life, pode ir embora, fim da life, fim da minha carreira também. Tá ouvindo, câmera? Que ele falou, pode ir embora, significa ir embora. A câmera está atrapalhando a surdez, vai pra lá. E leva esses cabos que eu não quero cabo de fida na minha casa que já baixa o mergato. Para, dona Graça. Tá satisfeita, dona Graça? Além de toda a vergonha que eu passei, a senhora ainda conseguiu fazer com que eu perdesse meu emprego no primeiro dia de trabalho. Já foi demitido? Não, ainda não. Mas depois dessa palhaçada, a senhora duvida? Também, um homem grosso, tu viu ele dando piti? Mãe, a senhora atacou a almofada no rei dele, mãe. Desculpa, errei, mas ele mereceu. Olha, chega, chega, eu não quero mais papo com a senhora, a senhora conseguiu acabar com todos os meus sonhos, foi tudo por água abaixo. Para, para de drama, filho. Tem um monte de gente desempregada aí que não tá chorando assim, você é pros fracos. É. Tu vê o moci aí, desempregado, vive, vive, bebe, 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 bebe. Tá se envolvendo, não é? Tá feliz, bebendo, feliz. Mãe, a tinica, comigo não, quer ser rainha, quer ser monos tentação. Olha, gente, a vida, para mim, não tem mais sentido. Eu não mereço viver. Um homem sem trabalho, é como um carro sem motor. É isso. É como um copo sem caixada. Chato, moci, tá chato, entrando uma hora errada. Por que que cê está chorando, Brite? Não sei, tá todo mundo chorando, chorando. Olha aqui, Brite, para de bobeira, que estão chorando porque estão desempregados. E tu nunca vai viver isso, por causa da tua limitação. Entendi. É claro que toda empresa, qualquer romo, tem um mínimo de quesito estético. E você está, que é aqui, né, o quesito. Aí você está aqui... É crosta terrestre. Eu vou estudar, tá, mãe? Eu vou pegar de prova, eu vou trabalhar. Para com isso. Para com essa mania de querer ter diploma de carteira assinada, porque carteira assinada agora é uma bosta, que cada vez que tu respira, te descontam uma coisa. Tá bom? Tem que ficar com a mamãe, que a mamãe te dá futuro. Não vou. Eu vou trabalhar de carteira assinada. Então vai se aposentar com 100 anos. O que é isso aí que está todo mundo chorando igual a mulherzinha? O que é isso aí? Acabou a internet de novo? Não, está de desemprego. Estão sem trabalho. Mas estão sem trabalho. Eu vou tratar de arrumar, porque a bigail está de folga. Vai todo mundo fazer faxina. Minha mãe estava pensando aqui. Acho bem que tu estava com a razão. Vou ver esse negócio de carteira assinada. Carteira de quê? Eu posso comprar a carteira que eu quiser, na cor que eu quiser, na cor que eu não engordo de azul. Entendeu? Eu compro, eu vou lá e eu mesmo assino. Ai, eu estou tão abalado com toda essa história da entrevista que eu estou com cabeça para nada, sabe? Não, mãe, como a faxina dá uma relaxada, entendeu? Faz bem para o corpo, a mente. Então você devia fazer três faxinas ao mesmo tempo, assim, ó. Só para ver se dá uma melhorada no consumo. Eu não preciso disso, não. Tá? Eu sou sem filtro. Aliás, a minha forma de relaxar é outra. É em dupla, trio. Aliás, eu estou indo relaxar na casa de uma amiga agora, tá? Ô, mana. Essa barra. O quê? Tu podia me levar a casa de que eu queria relaxar um pouco. Ô, Brite, vai dar não. Eu fico ali no cantinho só observando, pegando as coisas. Tem que nascer já sabendo, já, Briz, tá bom? Fui. Vou lá, pelo amor de Deus. Quer saber? Vai lá dentro, procurar umas carteiras na internet pra eu comprar. Vai. Para de palhaçada fingir que tá roncando, tá? Dá pra ver que tá fingindo. Ih, como é que você descobriu? Eu não sei, eu durmo contigo, quando tu tá dormindo mesmo eu ronco, parece até um porco cosmático. Mas você também ronca. Eu ronco dentro do território do meu quarto, agora você passa pela comunidade. Tu lembra aquele dia que tá roncando, mandaram tiro aqui pra dentro, acharam que era tiro que tava mandando? quer saber de uma coisa? Eu vou dormir no quarto. Mas sabe o que é que acontece lá no quarto? Ah. Ninguém vai no meu ouvido, não grita na minha cabeça, eu vou dormir. Então vai, você dormir. Tem que ter paciência com você dentro dessa casa, tem que ter paciência. Ah, é o que eu digo. Tu ainda tá reclamando por causa daquele negócio do emprego, Maico? Eu sou maior de idade, a senhora não pode ficar se metendo assim na minha vida, no meu trabalho. Me metendo na tua vida? Tu vive debaixo do meu teto, Maico. Quem paga as tuas contas, Maico, é a titi aqui, Maico. É, é justamente por isso que eu tô tentando arrumar um emprego, mas a minha mãe não tá deixando. Quanto é que tava pagando lá no emprego? Quanto é que tá recebendo? Ah, lá na TV? Ah, tavam pagando pouco, né? Porque é estágio. A senhora sabe. Mais pouco quanto? Nada. Ele tava te pagando nada e tu tá fazendo essa choração igual um bebezinho, nada? Mãe, é estágio. É assim mesmo que funciona. A senhora não entende nada. Não, eu entendo sim. Isso não é estágio, é escravidão. A senhora não precisa decidir por mim. Pode deixar que eu decido se é bom ou não. Tu tá decidindo nem que tu gosta, Maico. Que uma hora tu chega e fala que é hétero. Que ela parece com uma mulher. Aí na hora que tu vem, homem, 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 homem. Aí vem, pelo amor de Deus, que tu não me decidiu. Eu tô me descobrindo ainda, mãe. Me deixa viver. Olha, Maico. A vida vai te mostrar as oportunidades. Ela é boa? Talvez. Ela é má? Talvez também. É uma roupa. Entendi. Ai, calma aí. Atende. Meu chefe. Então não atende. Você é desgraçado explorador. Não atende, não. Melhor eu atender. Eu acho que ele tá querendo me ser vestido. Ai, é bom, Rafa. Vai, fala. Alô? Sim, Maico Jackson. O quê? Jura? Não, mas... Ai, que babado é esse mesmo? Obrigado. Tchau. O que foi que foi? Obrigado por quê? Mãe, o meu chefe ligou pra mim parabenizar. Diz que foi a maior audiência no programa até agora e que eu fui promovido. Promovido é quê? De burro pra jumento? Ele falou de dinheiro, então essa promoção não adiantou de nada, né, Maico? Tem razão. Visto por esse ângulo, a senhora tá certa, sim. Pera, me dá isso aqui. Que eu já começo a coçar meu madeiro de algum negócio. Acabei de falar pra senhora. Dá raiva que eu... Não se mete nos meus assuntos, mãe. Eu decorei na hora que eu tava vendo você ligar. Ah, eu vi. Chega, mãe. Tem dedê. Tá. Educada. Alô? Não, não, Maico, tá falando, não. Ele tem a voz infeminada, mas é a mãe dele. Se não tiver dinheiro, meu filho não trabalha. Ajuda de custo, não. Tu sabe quanto que ele me custou a vida inteira? Eu quero salário. Se não tem salário, ele não trabalha. Obrigado por passar bem. Ai, que... A senhora desligou? Desliguei. Eu não... A senhora... Eu não acredito, eu vou embora dessa casa. Eu não aguento mais ser tratado feito uma criança. Eu quero minha independência. Tá? Eu posso muito bem cuidar de mim. Aqui, ó, tocando. Para, descontento. Eu me senti vibrar. É meu chefe outra vez. Só um minuto. Oi, sim. Michael Jackson? Sim. Ah, sim? Mentira. Tem? Tá bem, então, assim, o agra... É, nesse quesito, eu já não posso me meter. Só um minutinho, sim. Mãe. Ah. Meu chefe, de novo, ele aceitou a proposta do salário. Mentira. Tá oferecendo um salário mínimo. Aceita? Não. Muito pouco. Eu também achei que era pouco, só queria uma segunda opinião. Oi, seu coisinha. Não vou aceitar. Obrigado, passar bem. Opa, pode deixar que eu atendo. Atende. Filha, atende de cabeça baixa para não assustar o moço. Boa tarde. Meu nome é Rogério, sou fiscal de saúde aqui da região. E vem fazer o que aqui? Fiscalizar a saúde da minha família? Não. Na verdade, é um pouquinho mais grave. Eu fiquei sabendo de um suposto transplante clandestino de órgão. Ah, deve estar falando do pulmão. Mãe, o moço vai saber o negócio do pulmão. É pra tu que o cara vai doar? Não, não é pra mim, não. A senhora que é doadora? Sou eu, sim. Como vai passar bem? Vou muito bem. A senhora sabia que isso é crime, né? Oi? A senhora sabia que isso é crime? Você tem que ter se decidido. Porque uma hora faz campanha, vamos doar sangue, ali não doar sangue. Aí eu vou doar o pulmão, que é uma coisa muito mais nobre. Aí é problema, não pode doar pulmão. Então decide o que vocês querem. Acho que a senhora não está entendendo. Não está entendendo. A senhora está proibida de fazer esse procedimento. Isso é crime. É melhor a senhora colaborar comigo, me passar o número da clínica. Tá, e eu vou pagar aquela TV ali, ó, que eu comprei, tá vendo aquela ali? LCD? Ah. Full HD, com a Z de Dendê. É... Essa televisão eu comprei, na verdade, com o dinheiro do pulmão. E agora quer saber como é que eu pago. Minha senhora, eu não tenho culpa que a senhora gastou o seu dinheiro antes da hora, entendeu? Não tenho nada que eu possa fazer pra você, então vamos resolver isso. Não gostei do seu tom comigo, então não vou te dar o endereço, já que você não vai pagar a minha TV. Eu não te dou o endereço. Então a senhora vai presa. Não, mãe. É melhor mesmo, porque viver nesse inferno é melhor pra prisão. Não, mãe. Aliás, lá tem TV, Full HD? Não, não tem nem rádio de pilha, AM, FM, com chiado, não tem nada. Tá, vou pegar aqui o endereço que eu guardo aqui tudo no meu peito, que é peso de papel. Pensou melhor, né? Pega, moço, pega. Vou levar o senhor. Eu agradeço. Tá? Vai, passar bem. Eu passo. Por qualquer coisa. Tá bom. Filha. Tá. Ô, filho, se eu te fazer a pergunta, tu disse não pra aquele emprego? Mãe, a senhora que mandou, não foi? Não. Se você interpretou com as suas próprias palavras, o problema é teu. Mãe, eu tava empregado na televisão, a senhora mandou não aceitar. Mas, filha, agora como é que eu vou pagar a televisão? Agora eu não sei. Mas já disse não, não, porque é o estágio, o salário mínimo é bom. A senhora quer me enlouquecer, a senhora precisa ser medicada. Preciso? Medicada não, eu preciso ser medicada. Eu não consigo ser criado numa casa desse jeito? Agora eu não sei como é que eu vou pagar a CV, né? Então é outro jeito, tem que posar nua. Se novinha que eu amou nos joelhos... O que é isso, filha? Pegou chuva? Não, suor. É assim que tu fala comigo? Eu estou respondendo a sua pergunta. Ah, é só mesmo que tá com odor. É. O que é que tu fez? Tava fazendo crossfit ou jogando bola? Tava fazendo buço ali numa cliente. Buço? Tem um buço volumoso, né? Vou ter que marcar outra sessão pra ela ver aí. É, tem um bução mesmo. Agora quem entende, leva sim. Vou levar a cliente. Leva essa russa, não sei nem como tu achou isso aqui. Não, não, volta sempre aí, tá? Quando quiser, tá bom? Vai com Deus! Eita! Eita! E aí, Abigail, tem o que... Cadê? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cadê, Abigail? Já chamei três vezes e nada. A próxima vez que chama ela lá no VE, eu vou descontar do salário. Que salário? Tu não paga nem salário pra ela? Tá com pena, leva pra tua casa. Ah, já levei, né? Tu já adotou, pô? Tá aí? Olha aqui, Marraia, não sei que tá comendo banana. Tu não gosta disso? Tu prefere muito, 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 prefere caqui? Tu sempre acabou, caqui, tu vai embora. Ô, Marraia, Ah, tu não fazia assim uma escova no meu cabelo? Fala, tu vai sair? Não, pra postar no Insta. Vai sair, cara, vai pra night, conhecer os homens, beijar na boca, entendeu? Ah, mas eu acho que os garotos tudo correm de mim e vão fazer porra. Tem as mulherzinhas aí, né? Que isso? Não. Marraia, a tua irmã nasceu com um dom diferente do teu. Ô, Brito, se tu quiser, eu posso te ensinar umas técnicas de sedução, sacou? Eu quero. Tá, lembrando que as técnicas de sedução é pra pegar homens. Aqui, mãe, eu sei muito bem ser mulherzinha a hora que eu quiser, tá bom? Na hora de mexer o cabelo. Ligou? Tem todo um... Ó. Por onde você anda? Tem todo um swing aqui, sacou? E tem aquele olhar aqui, ó. Entendeu? Tá pegando. Vai na hora da tua irmã que tu vai ficar encalhada de verdade, hein? Que porra de rádio aí que eles escutam o negócio aí, rapaz, gente? Não perca essa chance. Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã, às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe, parou do concurso, aí tu não escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas raio. Gente, tava falando do concurso de Beleza aqui na comunidade, gente. É minha chance de me enturbar, se você for curar, de botar a minha beleza pra fora. Então, filho, é assim, nem tudo que a gente quer, né? Vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, tá, é isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito, você não tem chance, tem o pão. É, Brit, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá um dinheiro aí, então eu vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Oi, Brit. Tá triste, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ué, tu que devia saber, né? Acho que tu sabe mais da vida da gente do que a gente pobre. Tu tá mal criada, hein? Respondona igual a tua mãe. Eu ia te contar um lance aí do concurso de beleza, não vou te contar mais nada. Não precisa, não precisa contar. Acho que é que eu já sei. Mó furada desse negócio, é tudo comprado, nem quer saber. Ah, minha filha, ser comprado, não sei. Eu só sei dizer que o teu pagando é 5 mil reais pra vencedora do concurso. Ai, 5 mil reais? 5 mil reais pra vencedora do concurso. Meu Deus do céu, 5 mil do céu. Até que eu poderia me inscrever nesse concurso aí. A galera fala, pô, Marraia, tu tem o sex appeal, tu tem... Oi? Mas eu não tenho muita idade mais pra isso, amor. Ah, não tem idade nem feminilidade também, né? Preconceito? Tá bom? Não, não é preconceito, é realidade. Não! Não! Não, cão! Não, não! Não, não, não! Não, pelo amor de Deus, não me come chocolate, que o chocolate é um veneno. Ai, você tá maluca? Você acabou de falar pra mirar dentro, que o chocolate era maravilhoso, que eu cheguei com meus chocolates. Eu falei isso. Vamos! Principalmente do canário que a data da validade está vencida. Ô, 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 epa, epa, epa! Se bora dobrar a língua pra falar das minhas mercadorias, hein? É, mas até parece que todo mundo sabe que isso aí não tem menor higiene, que é a única vez que te dá e ver água quando teve enchente aqui na comunidade. Olha só, tu tá me ofendendo, hein? Tô mesmo, vambora, passar bem. Se o teu marido me pagasse todas as bebidas que ele tá me devendo aqui, pedindo fiado, talvez eu tivesse dinheiro pra consertar o meu bar. Ah, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha. Ah, né, bebê? Mamar na vaca você não quer. Filha, seguinte, vou levar a sua vida. Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar. Chocolate é veneno, cara. Mãe, mas quer dizer que você amarra a aparência pra eu não me inscrever? Quer dizer que eu quero malvarei... Já pira a sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem. E aí eu acho que é importante abrir de participar. Esclare. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei. Acho que não tem chance. Não te leva pra baixo, não, homem. Levanta-te e anda. O que é o bacana de você perceber, Brity, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui. Será então que eu não colocava assim um botox na boca pra ficar com o gelado e o carnudo? Brity, vai botar o botox. Vai ficar com aquela boca igual a todo mundo. Igual a um pato. Tá bonita, cara. Olha aqui. Ah, que isso. Tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa, uma coisa selvagem, parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada. Bom dia. Não me enche que hoje eu não tô pra brincadeira. O que é isso? Que tom é esse pra falar com a tua irmã? Não, é que... Michael! Desculpa, é que, na verdade... O que foi? Fala logo. Eu acabei de ser assaltado. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, eles fizeram algum mal, te defloraram. Eu não tenho essa sorte toda, né? O pior eram os dois ingressos pro show da Anitta que eu tinha tentado de comprar. Ai, meu Deus do céu, você tá descalço. Meu Deus do céu, o perigo não é nem um tiro, é uma coisa de uma chapinha com coisa de tétano. Mas o moço levou até o meu tênis, mãe. Justamente aquele que pisca, Brite. Percebi que esse bandido fez um bom negócio, né? Ô, Michael, para. Cadê que se eu ganhar esse concurso eu vou comprar um monte de tênis que pisca pra tu? Que concurso? Que concurso que eu faço para participar se não for de beleza, gente? Não pode ser. A gente é uma princesa que daí a gente quer. Ela é uma princesa. Ela é uma pedra bruta, mas tá pronta pra virar um diamante. E também, filho, a pessoa que ganha o concurso ganhar cinco mil real. Ah, cinco mil real. Ah, entendi. Brite, se você quiser eu posso te ensinar a desfilar. Eu quero. Você quer? Eu vou buscar o sapato de salto. Tá. Abigail, você pode alcançar dois pares de sapato maravilhosa. Maravilhosa. Eu não tenho essa manha toda do Michael pra te ensinar a andar no salto alto, mas aqui, eu posso te ensinar aqueles olhares, aquela jogada de cabelo aqui. Brite, deixa a caminhoneira aí, vem cá, vem cá. Caminhoneira não, hein? Você coloca aqui. Olha, no começo você vai estranhar, vai achar, ah, isso não é pra mim. Brite, é como andar de bicicleta, Brite. Você não esquece. Vem. Agora, igual a Michael, vem. Ó. 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 Lui. Agora sou eu. Vem, Brite. Vem. Tá linda, quer dizer, tá. Ai. Opa. Horizonte. Olha o horizonte. Olha o horizonte. Olha o horizonte. Ai, meu Deus, Abigail, você quebrou o que dessa vez? Eu posso saber por que você tá gritando, se eu tô aqui do seu ladinho? Não fui eu, tô aqui, ó. Acho que foi alguém. Fui eu, mas nem quebrou, ficou inteiro. E aí, Brite, vamos fazer o dia de princesa, vamos fazer uma depilação aí, tirar esse busco que tá aí amarelo, tá demodei, querida, não sei se você notou, mas ela tá ensaiando agora. Querido, não sei se você notou, mas a mãe pediu pra parar o ensaio. Ih, Marraia! Que empenho é esse pra ajudar, Brite? Tá rolando algum interesse por trás? É, Marraia? Marraico! O mesmo interesse que o teu, quando foi assaltado e roubaram teu tenizinho de cuacuá. Nossa! Ele pisca, não tô de diferença aqui, vamos parar! Eu não quero repetir! Quem ganhou agora foi a Marraia, pode levar a Brite. Aí tem isso. E sem pirraça. E sem grito também pra depilar, hein? Sem grito. Que isso, bicho, nem começou. Para! Gente, gente, meu Deus do céu. Será que é demais pedir um pouco de silêncio nessa casa? Eu não consigo dormir. É, mas a noite foi feita pra isso. Isso? Eu te pago pra ficar respondendo ao meu marido? Se bem que essa resposta eu gostei. Não, você não me paga pra nada, pra trabalhar, não me paga, só não me paga. Eita, a borta da rua é serpentina da casa. Não, não, nem me equipe, Eita. Olha pra porra. Prite, a sua irmã bateu em você? Olha aqui, Marraia, só porque você é a mais forte da casa, você não tem o direito de fazer isso com seus irmãos. parece falhaçada, ô, moça, ela tava fazendo um negócio de depilação. Eu vou participar de um concurso de mereça. A Marraia só tava me ajudando a tirar as caveiras aqui do buço. Tu tem certeza que ela tava te ajudando? Ô, Pinguço, tu não sabe de nada não, entendeu? O teu negócio é lá no bar do canalho, que tu tem doutorado e mestrado lá. Vai pra lá, Pinguço, Floreste. Tá bom, me deu até uma boa ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra lá. Então vai, com essa cara de sono. Vai, vai lá. Se ela tá na moda, eu também tô na moda. Pô, eu vou pra lá. Então vai. Eu vou. Eu vou sim. Vai, Pinguço. Ah, tchau, tchau. Uma ventania aí, Ah. Zericórdia, Brito? Que gostei? É. Técnica de depilação fitness. Você depila a coxa, deixa a panturrilha aqui, que parece aquela meia três quartos, que tem aquelas mulheres que vão pra academia, sacou? Pra mim isso é depilação preguiçosa. Sem inveja. Que simula a depiladora preguiçosa, que deixou o trabalho pela metade, eu invento uma técnica nova, né? Para isso. Que nem a vergonha nessa tua cara, marra, que eu queria você, o palhaço. Ei, o que é isso, Toda hora eu estou engafiando. Seguinte, eu estou indo para lá, acho que chegou o momento do bronzeamento artificial. Quando eu chegar na laje, eu vou querer na minha mão esquerda, os paradrapo, tá bem? Abigail, eu estou falando isso pra você. Na minha mão esquerda. Cheguei na laje, estendi a mão esquerda. Muito bem. Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube, com aquela moça, Tati Quebra Barraco. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mano? É, fica aqui na tua, porque talvez melhore, né? Pra eu tirar, às vezes melhora o que não veio, que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar com isso aí, hein? Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. Tá maluca, fazenda louca, ah, agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Blit? Não tem problema, é um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor, pra pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ai, não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, me ajuda aqui com o balde, Não, chama a Sarah, não vou não. A Sarah não tá aí, sabe, que ela tá descansando, que ela trabalhou na odissora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui, vamos lá, ajuda aqui, põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, vai leve, vai leve, graças. Outro braço, outro braço, outro braço. Que cara! Ai, meu, ai, meu, 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 pronto, pronto, agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro moci. Que lindo. É, vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol, pra pegar um pouco de vitamina D, tá bom? Ficar paradinha aí, vamos. Vamos. Vambora, vai. Vai, da nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver, bumbum mexendo, vou pedir pro DJ tocar só pra te ver. O que que você fez no bar aí? Tá bacana, tá bonito, cara? Nada demais, Mocê, só dei uma faxena. Cardápio, canário, subotou cardápio aqui, que bacana, que que é isso aqui, canário? Tá maluco? Cachaça, uma dose, dez reais? Ué, natural, melhorei o ambiente. Mas isso aqui tem um nome, sabe qual é? Roubo. Ô, Mocê, eu quero entender essa tua resenha aí com os preços. Tu não paga mesmo. Não, mas eu ia pagar, eu ia pagar. Faz o seguinte, desce uma branquinha aí, entendeu? Que depois a gente, negativo. Não vendo mais fiado, não. O quê? É, eu não vendo mais fiado. Enquanto tu não me pagar tudo que me deve, tu vai ficar, ó, de bico seco. Tá bom, beleza. Agora eu quero ver você arranjar um cliente com esses preços aqui exorbitantes que você tá cobrando. Eu quero ver. Ah, Mocê, vai catar coquinho na praia? Caluco. Ai, mas calma aí, mamãe, tá machucando o cabelo da mamãe. Vai, faz aí. Vai, continua, Marraia. meu couro cabeludo, Marraia. Embolou, pelo amor de Deus, cabelo tá... Olha só, gente, não é por nada não, hein? Mas daqui a pouco vai ter churrasquinho de Brit aqui na laje. Meu Deus, esqueci a Brit na laje, meu Deus. Meu Deus. Meu, meu Deus. Ela tá um cão. Mãe, você não usou um protetor na Brit, não? Qual é o que eu usar protetor? Só não olha pra mamãe. Como que eu usar protetor? Como é que se eu queria queimar, tinha que ser bronzeador. Aí, tem que tirar o esparadrafo dela. Eu já tirei! Bom, pelo menos ela vai chamar a atenção. É. Com certeza. Oi, Oi, moa, Oi, gente. Ai! Brit, que isso? Foi uma reação alérgica que você teve? Essa alérgica está ótima. Você sobrou os elementos. Agora falta fazer o cabelo e a maquiagem. Deus do céu. Mamãe, com cuidado, vou te levar no... Não, vamos na mão mesmo. Ai, meu Deus. Mas esse mundo está ao contrário. É por isso que eu bebo, né, gente? Ah, tu bebe até quando tu está dormindo. Ih! Você está bem, Graça? Eu estou pedindo aqui, pelo amor de Deus, estou rezando que eu vou gastar em 100 real. Vai dar errado, tu viu a cara dela. Olha, mas... Eu acho melhor você ir direto no terreiro de macumba que é mais rápido o serviço. Isso que você está fazendo não se faz. você está expondo uma menina assim à toa. Se você não está de acordo com a criação que eu estou dando, cria você. Tu também não sabe nem investir o dinheiro. Ai, tu sabe, né? Tu vai enfiar meu dinheiro todo na bebida tu e você investir? Isso não é verdade o que você está falando, tá bem? Mas já que você falou em dinheiro, dá para emprestar um pouquinho? Sai daqui, mocinha. Sai daqui, mocinha. Sai daqui. Quer saber de uma coisa? Quero. Eu vou me embora dessa casa. Então você vai, porque é a terceira vez que você fala essa semana. Mas eu vou, hein? Então vai. Quer que a gente te arrumar as malas? Não, eu vou. Quer? Eu vou. Vai. Teste de queco, eu já estou pronta. Está quase na hora do concurso. Quem é que vai me levar? Eu não vou poder, não. Tem uma cliente aqui agora. Ela falou agora. Ai, Brite, eu tenho que trabalhar. A Abigail, eu levo ela. A Abigail, eu. Eu? Não, eu não. Eu não. Não, não. Porque não fui eu que pari isso aí. Bom, ninguém vai levar a menina, né? Não, leva você. Eu vou levar, porque ela é minha filha e eu acho ela linda e o papai vai levar. Vem. Vem com o papai. Vem com o papai. Olha só. Essa é a testa. De nada. É isso aí. Mostra a pronta. Meu Deus do céu, ela parece o demônio brilhando. Vira a noite, por favor. Ai, preocupada. Paiê! Oi, filha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que é que houve, filho? Eu perdi o concurso. Por quê? Tu ganhou, filho? Eu perdi. Tá aqui pra deixar a dente e não ficar de quê? É um concurso. Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe. Eu perdi o concurso. Como é que tá fazendo? Mãe, que acho que a beleza que eles estavam falando era a beleza interior. Entendeu? A beleza exterior. Nem importava. Ah, meu Deus. Filha, mas era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas que acho que eles falaram que eu não tinha carisma. Ai, tá falando assim, garoto, que tu é muito bonita pra participar desse concurso. Tu acredita? Eu acredito. Só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bobeira. Mas eu perdi os 100 reais da inscrição do mesmo tempo. Não perdeu não. O que é que eles devolveram 100 reais de quem, ó? Já ficou fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro? Me dá aqui. Ué, deve o meu pai. Ele falou que eu te dar. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brits? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que acho que é que eu tô em encontro. Que encontro com quem? Com o Krush. Um Krush, Brits? Que Krush é esse, Brits? Eu quero saber de tu. Paga, vai, vai. Daqui a pouco a gente tá chegando aí que ele vai me levar no cinema. Eu acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir, Brits. Tô nervoso, mas, ó. Calma, calma. Calma, que tu vai se ver que o homem é teu. Olha aí, mãe, beleza? Pode entrar aí. Calma, Brits. Minha linda. Que gatinho. Meu Deus, Brits. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual o teu nome? É, Daniel. Daniel, tem filho? Não. Separado, casado? É, sou solteiro. É, você tem alguma doença contagiosa? Não, não, não. Herpes genital? Não. Ah, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Sim. Mulher, tá para com isso? Ahá! Eu sabia que eu tava te conhecido de algum lugar. Irmão, olha só, é uma sal. Meu Deus! O que é isso? Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vamos embora. Não, dá para eu colocar a televisão desse tamanho aqui dentro, palhaço? Dá sim, dá para que entra. Olha só, eu quero celular. Eu quero celular, eu quero notebook, eu quero tudo. Oi, gente. Oi, tudo bem com você? A gente está tendo assaltado, Marcinho. Assaltado? Olha aí. Opa, é assalto. Mas, velho, isso aqui é um assalto, pô. Eu sou meio alcoolizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinha, não é de verdade, não. Olha só, Rogério. Tu quer testar, ver se essa pistola é de verdade ou de mentira? Eu vou testar. Vou testar. Aqui, ó. Meu Deus, que é isso, cara? Fala, 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 irmão. Fala, fala, pega aí, pega aí. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. É de mentira. É de mentira. Meu Deus. Quer brincar de ladrão, é? Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor. Só que a minha arma é maior que a tua. Muito. Calma aí, que eu vou dar uma procurada aqui. E mais? Isso aqui não é teu. Vem, vem. Esse tênis... Pô, ele empodreceu o meu tênis. O tênis não, o tênis que pisca. É meu, querido, é meu. Se alguém chamar a polícia, é bigaiu, chama a polícia, é bigaiu. Polícia? Eu não, não nem pensar. Não chamo polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui, ó. É aqui, ó. Tinei ele. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Praça pra trás. Jamba, chama ele. Jamba, chama ele. Jamba, chama ele. Jamba, chama ele. Quietinho, quietinho, quietinho. Jamba, chama ele. Nossa, aliás, amor. Aqui, policial. Não. Eu tô na minha pedadinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô toda molhada com mim, me jeitou, Deus. Ai, continuei sendo nervoso, olha, mocinho. É. Tenho que falar contigo, sabe? Porque assim, eu sei, eu sei que eu falo as coisas pra tu. Mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia estar morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom, tá bom. Mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto. Não, eu, calma aí, calma. É, é. Não sei, só se antes de você me devolver meus cem real. Lá no quarto que eu vou te depositar. É. Para, mocinha. Você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Vem, mocinha. Fude poupança, vamos lá. Vem, mocinha. Vem cá, vem cá, vem. Ai, meu docinho, meu anjinho, tá chorando. Que foi, amor, não fica assim. Esse bof não era pra você, Bridget. Tem muita gente melhor. Tem que abrir o olho. Ah, entendi. Ó, uma pessoa que usa o tênis que pesca. Com aquele butox na bochecha que eu reparei. Meu bem, aquele bof é gay. Ai, o homem bonito também dá muito trabalho. Tá, Bridget, é verdade. Eu não. Feliz mesmo é uma raia. Amor, a gente também pode ser. Como? Olha o que eu recuperei. Os dois ingressos pro show da Anitta. Eu vou trabalhar na sua cara. Olha só. Que arraso que é que tu me ensina a escrever a escrever, gente? Eu não sei se eu vou colocar em uma roupa igual a tu. A nossa não merece. Eu vou, Sérgio. Ué, mas tu tava comendo. Ué, tô dando fris pobres. Meu rim, meu estômago, é tudo o que pobre? Ai, que cara de que tu já tá gorda. Vai ficar colocando o leite condensado pra dentro? Tu tá feia por uma casa que coloca o pano na tua cara? Ai, eu fico tão agitado com discussão. Eu chego a ficar todo arrepiado. Rapaz, vai ficar todo arrepiado. Aqui, ô, maricotinha, maricotinha. Ai, olha, hein. Hoje eu tô bem maluca, hein. Eu não tô bem, hein. Me mijei toda por causa da incontinência. Vamos embora, vai lá pra dentro. Nossa, ridículo. Passa lá pra... Sem discussão. Para de palhaçar, tá brincando de esconde-esconde? Ah, o telefone tocando, ó. Nem pra tu atender. Alô? Não. Né ela, não. É a patroa dela. Já cansei de falar que eu não quero que dê o número da casa pra outras amigas. Não, é disso que eu ia ter emergência, graça. Hora de trabalho não tem que ter emergência. Porque eu trabalho, trabalho, mas na hora de receber salário eu não recebo. Quer discutir isso? Quero, eu não tenho celular. Eu não consigo comprar o celular. A bicha me deu celular que só tem joguinho. Não dá pra ligar. Atende logo, tá gastando impulso. Alô? Não, eu não posso falar. Eu tô no serviço. Tá. Depois te ligo. Beijo. Dá pra falar isso? Não posso falar. Quando eu serviço, dá vai ser recado. Eu dá. Ó, essa roupa tá ficando com cheiro de úmida, hein. Não pode ser que as coisas... Não senta que eu não mandei te sentar. Aqui, ó. Aqui o buraco, ó. O que que é isso aqui? Não, não, calma, calma, calma. O que que é isso aqui? Calma, abraça. Calma, acho que a máquina deu uma fisgadinha. E agora a gente faz o quê? A máquina fisgou, faz o quê? Eu, eu, então eu vou comprar outro. Eu vou comprar outro, igualzinho. Com que dinheiro? Acabou de falar que não tem salário. Ah, então eu vou dar um jeito. Vai fazer programa agora? Eu já fiz. Você? Não agora. Tempo atrás, que eu tava passando na rua. Aí o moço virou e falou assim, Nossa, quanto é que tá? Eu falei, não, não faço. Ele falou, pô, uns 50 eu pagava completo. Aí eu falei, pô, tu não chega a dois real? Aí ele falou, não. E aí, você fez? Completo? Completo. Eu fiz tudo. Olha, eu tô muito zen, sabe? Tô muito desapegada. Pega essa brusa, pode levar. Não tá brava, tá chateada? Não, eu não fiquei chateada. Acho que o que tá me ajudando muito aqui é crossfit. Aliás, olha essa bermuda aqui também. Põe pra lá, vá, por favor. Põe lá, passa com croro nos azulejos, tá? Mas ela tá nova, graça. É por isso mesmo, quero estonar ela. Quando eu tiver bem manchada, tu me devolve. Tá bom, então, gente. Não senta! Nossa, mas tá super zen mesmo, né? Tô, tô mesmo. Aliás, falando em tempo, vai lá na laje, vou pegar um sol. Tá bom. Depois você vai lá me acompanhar. Eu? Depois do trabalho, acabado. Eu? Não, tô falando com o espírito, eu sou médium-vidente. Tá vendo mais alguém aqui? Mas eu, eu, é pra laje. Não, eu vou, vou na laje. Tô indo na laje, hein? Não quero ser perturbada, hein? Oi, graça. Tirou o dia de folga, foi? Não, pelo visto, quem tirou o dia de folga foi você que tá subindo na minha laje e nem te convidei. Olha só, mas cuidado pra não tomar sol demais, porque faz mal, você sabe. Por quê? Agora, depois de fofoqueira, virou dermatologista? Mulher, você tá cuidando da sua pele. É, pelo visto, foi cuidar da minha e esqueceu à toa, que tá toda castigada. Ai, que ferro. Vai, vai, ferro. Vai, deixa eu pegar só em paz. A gente quer ajudar? Pois não, canário. E aí, o bar tá fechado, é isso? É, eu deveria, né? Mas eu não tenho outro funcionário pra me ajudar na cobrança. Cadê a graça? Tô aqui, tu não tá vendo? Tá cego? Ah. Estou aqui, olha só. Se for dinheiro, vem com a Abigail. Se for presente, me traz aqui, que eu tô com preguiça. Olha só, o cheque do Baci voltou. Problema. Ninguém mais aceita cheque, só tu mesmo que é otário. Ah, beleza. Então, a gente resolve a fatura na delegacia, que tal? O que é isso? Nossa, que agressivo, canário. Não, quanto é a despesa? Deve ser enorme, né? Olha só, 200 reais. Tá bom, pega pra ele, Abigail. Pega lá no eletrodoméstico que eu guardo. Vai lá pegar, vai lá. Vai lá pegar. Vou, calma. Canário, vamos indo. Eu vou pegar o dinheiro. Vai, pegou! Gente, mas canário, você viu? Ela vai pagar. E você ia reclamar, eu achei que ela ia reclamar. Ela ia negar o pagamento, ia fazer um barraco como assim. Eu tava até com medo de vinho, não entendi nada. Ela tá, ela tá bem. Bem, ela nunca tá, né? Normal, nunca foi. Mas, quem sabe que ela até me convidou pra tomar sol na laje com ela? Eu? Imagina. Ih, que coisa engraçada, hein? Pobre, quando oferece canja, porque um dos dois tá doente, né? Eu não sei nem onde tá esse dinheiro, ela fica escondendo dinheiro, mocozando em cada canto da casa. Em vez de colocar num banco, como toda pessoa normal coloca no banco. Eu tô escutando, hein? Eu falei que ia pegar sol, eu entrei que sabia que você ia falar mal de mim. Levanta. Não tô falando contigo. Senta. Não, você não. Não, você pode ir embora. Entendeu? Tá bom. Chega. Olha só. Eu quero o meu dinheiro, hein? 200 reais. Eu vou pagar, pode passar bem. Ah, eu, hein? Eu o quê? Vai sair falando muxoxo? Ah, sim. Passar? Meu Deus. Onde está esse dinheiro? Tá no forno, tá no forno que nunca usa. Tu fala que não sabe assar. Um dia eu ainda vou te botar lá dentro pra assar uma galinha. Ah, vai, whatever, galinha, whatever. Tá, tá bom. Whatever não se assa, só cozinha. O que você quer? Galinha, o que você quer? Eu queria uma canja, sabia? Falando em galinha, queria uma canja. Peraí, mas você tá doente? Não, tô ótima. Olha, graça. Só que não tem frango pra fazer a canja. Ah, se não tem frango, pega lá o Zé. Quem é o Zé? O galo da Aurora. Tá, eu vou pegar o galo. Quem tem que matar? Quem tem que quebrar o pescocinho? Se tu vai pegar, quem é que vai matar? Não, eu... Ah! E não vai, vai fazer sim. Senão é um problema meu, resolve isso. Tá, tá bom. Noizinha... O que que é? Ai, para. Eu já disse que eu te amo hoje. O que que tu quer? Ai, mãe, credo, eu falei de coração. Mas já que perguntou, eu queria fazer um workshop de jazz. Jazz? É, jazz é um estilo musical, uma dança. Eu não te perguntei nada. Tá bom? Pra fazer jazz, pra quê? Ah, mãe, aumenta as minhas chances de brilhar. Com essa brusa, tu tá preocupado? Mãe, eu tô investindo na minha carreira artística, sabe? O cara é fera, ele veio do Harley. Eu quero fazer jazz. A mensalidade é um pouco cara, mas... Ai, mãe, eu morro se eu não fizer. Eu quero ver quando eu morrer, aí eu quero ver quem vai pagar das coisas quando eu for pro Harley. Custa 300 reais a mensalidade, mais 200 de investimento. O investimento é pra tu, porque pra mim é a despesa, né? Ah, mãe, por favor. Tá, tá bom. Pega o dinheiro pra ele, tá no micro-ondas. Você é maravilhoso. Tá, tá bom, tá bom. O que foi, Márcio? Tá sem namorado, é? Tô. É, quando tu começa a beijar carente, já tá sem namorado. Que merda de vida. Graça, vem cá. Fala. Tá tudo bem com você? Não, porque tá diferente. O que que tem? Por exemplo, sentei. Mudou levantar. Tá diferente, tá bem diferente, Graça. Não, não sei. Tô bem, tô bem. Eu fiz esfoliação na pele, pra ver se é isso. Não tô falando de pele, não. Tô falando de atitude. Eu vou morrer. Bom, eu também, né? Todo mundo vai morrer. Só vai demorar, né? Minha morte tá perto. Perto quanto? Hoje, no sinal, um médico, ele fez meus exames, deu um problema grave. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que é pouco. Tá, não, não, não. Isso tem cura? Não sei ainda, o certo. Mas não quero também me preocupar com isso, não. Ah, não, eu quero viver minha vida, eu quero ficar louca, eu quero pirar, não quero ficar pensando, ah, aqui eu vou curar, não. Quero viver minha vida perto dos meus filhos, entendeu? Meu Deus, isso tem cura. Já falei, mas tá repetitiva. Nossa, não vou, não sei, não sei. Ai, meu Deus, graça. Não, tá tranquila. É, tá tranquila? Ai, minhas pernas. Eu tô muito fraca. Nossa, graça. Eu não sei quanto tempo eu hei de durar, Vigaru. O que você quer de mim? Eu vou te dar a tutela de meus filhos. Não sei se é um presente ou se é um castigo. Agora eu preciso... Eu não vou falar nada pra ninguém. Guarda esse segredo, senão você vai ser castigada. Não, eu vou guardar. Mas eu só não, eu só não guarda canja. Pode ser uma canja vegana? Não, puta! Calma, calma. Eu tô sem forças. Ai, graça. Tô varada de fome. Novidade, né, Marraia? A cara de que tu passa um saco sem fundo. Perguntei? Aliás, eu me ganhei, cadê meu e-protein? Que eu fui olhar normal e o pó está vazio. Ah, está vazio porque o Michael está tomando. Ele acha que vai ficar fortinho, que nem você, assim. Aquele micróbio eu acho que vai ficar fortinho só no dia de São Nunca. Marraia, Marraia, Marraia. Sempre me ofendendo, me diminuindo, me colocando... Tô nem aí, Gabi. Tu tá se achando, né, não, Cláudia Raia? Que vai fazer aula de jazz agora, né? E a mamãe nada de pagar aula de jiu-jitsu pra mim. Claro, né, Marraia? Com medo de sair dando porrada em todo mundo. Desnecessariamente. Tu sabe o que é desnecessariamente? Não. É que agora tudo está pra cima do Michael. Tu já reparei isso? Eu já reparei mesmo. O que a gente quer comigo era, ó, tira meu couro, me botará no sinal com só a pílula. Ela te proteste também. Ela te proteste porque tu se parece com ela. Feia, né? Feia tu! Vamos parar! Vamos parar! Gente, vocês têm que ter mais paciência com a mãe de vocês, sabe? Ela não tá bem. Como assim ela não tá bem? A briga e eu... Vocês ficam aí discutindo por bobagem, gente, por coisa à toa, enquanto a vida da mãe de vocês, a vida dela está... Por um fio. Tá de palhaçada, né? Não, eu juro pela sua mãe mortinha. Ai, que isso? Como assim? Oi, desculpa, eu tava ouvindo alguma coisa. Não, eu tava aqui falando que a Brit já tem um traço bonito, assim, o lóbulo da orelha é lindo. Tô saindo, mamãe? Onde você tá indo? Ah, mamãe tá indo na clínica clandestina. Eu vou só pegar remédios, é... Não, é só isso, é só uma dor de cabeça. O que é isso, mãe? É uma taça. Ai, gente, ela tá tão fraquinha. Não, gente, e a hora... Tadinha, brother, será que você tem cura? Ela não quer, não quer, não quer tratamento. Ela quer passar os últimos dias da vida dela com vocês. E, ó, vou chorar uma coisa, o negócio que ela tem é sério mesmo, hein? Quer dizer que, peraí, nessa clínica clandestina, ela detesta o moleque que tá varerá. Quem a mamãe não detesta? Vocês! Ai, que lindo! Cara, eu vou falar com o meu pai. Eu não sei. Mas o meu pai vai... Ele tem que ajudar nós. Fala com o teu pai. Que difícil. Pai! Oh, pai! Oh, pai! O que foi, Brit? Oh, pai! Para com essa mania de repetição. Tá, que desespero é esse? É, peraí, calma, moça, calma. Pelo jeito da menina, parece que o negócio é grave. É grave? Brit, morreu alguém? Ainda não, mas vou morrer. Ai, meu Deus. Mas quem? Peraí, minha filha, tem alguém com problema na família? Tá! Não, não é quem? Mas, é, é, quem é? Alguém da família? Minha mãe, o pai, a morrer da fraquia, da fraquia, do periós. Você tem certeza disso, Brit? Eu tenho, eu tenho, pai, que acho que ela não quer se tratar. Ela parou, que vai ficar nos últimos momentos da vida dela durante nós. Ai, eu entendi, agora eu entendi. É por isso que a graça atualmente, ela tem mudado, ela tá diferente. A vida com a graça é ruim. Agora, imagina a vida sem a graça, vai ser pior. É ruim, é ruim. Minha filha, o que faz o meu cara? Se tu for homem, tu devolve o dinheiro do curso. Ah, não, tu não é homem, esqueci. Vai deboçando, Marraia, vai deboçando. Maico, a questão é que nós temos que gastar nosso dinheiro com a mamãe enquanto ela tá... Enquanto ela tá por aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, que difícil. Como vai sim a vida depois que a mamãe se for, meu Deus? Olha, que bom você tocou nesse assunto, muito bom. Shhh, os dois, engole o choro. Não pode mais brigar na frente da graça, tá? Agora o astral da casa tem que ser alegria, alegria. Ô, gente, ó, tá difícil o negócio. Quer dizer que, ó, fiquei preocupada. Eu fui fazer o levantamento agora de um peso de caixão, tá pera a hora da morte. Porta aberta, eu tô entrando, hein? Tudo neck, tudo tranquilo. Quer saber como é que você conseguiu sair da cadeia? Eu ventei lá pro diretor que eu tava vindo pro enterro da minha mãe. Entenderam? Enterro da mamãe, não? Pabro! Paz, Gracia, que a gente quer que ninguém tá com cabeça pra torre a Gracia aqui, não. Que a gente quer que a mamãe tá mal. Meu Deus. Mamãe tá mal? E aí, qual é o plano? O que vocês estão pensando em fazer? Eu acho que a gente tem que fazer o momento. Homenagem pra mamãe. Homenagem, ela gosta disso? Ai, Pabro! Eu também. Garnardo, eu acho que eu tô muito novo pra ficar vivo. Primeiro lugar, é ruim de tu ser novo, hein? Tu tá mais do que passado. Em segundo lugar, ninguém morreu ainda. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu vou realizar o último desejo da Gracia. Eu vou pedir ela em casamento. Porque ela morre, mas morre casada comigo. Desde quando casar com você, Moacir, é sonho. Eu acho que tá muito mais pra pesadelo. Fala certo. Ah, sai daí, ô espantado. Sai fora. Ô, Geraldo, volta lá. Volta lá pra sua janela. Volta lá pra sua janela. Só eu, hein? Ai, ferro. Volta pro mal, Ferenda. Gente, o importante agora é fazer a mamãe feliz. E se a gente fizesse um reality com ela e gravasse tudo pra posteridade? Pra que você vai fazer reality que ela vai ver depois de morta? Peraí, marraia. Não, não. E se a gente enterrar ela junto com a televisão? Eu tô testando. Brity, pensa antes de falar, Brity. Deus me livre de enterrar uma televisão grande dessa, linda. Já sei, já sei. Tive uma ideia, tive uma ideia. Qual o sonho de mamãe? Um cruzeiro? Por que a gente não dá um cruzeiro pra ela? Não, a ideia é maravilhosa. O problema é de onde vai sair o dinheiro pra passagem. Vai explodir um caixa eletrônico? Boa ideia. Gente, peraí, cara. Porque vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante. Um cruzeiro com os tolhos da cara. É muito dinheiro. Gente, não vai sentir. Nossa, eu tô podre, podre. Que isso, amor? Eu tô trefação já. Eu acho que por dentro já tá morta. Mas que dinheiro que vocês estão falando? Ih, vou ver. A gente tava falando que tinha uma surpresa que a gente quer fazer. E se é a surpresa, o que tá vindo nessa boca? Porque se tu contra a surpresa, você estragar a surpre... Já. O Brity, olha, chegou a me dar uma desânima aqui por dentro. Dá até um susto pra eu dar uma animada. Ai, porra! Sabe o que eu vou fazer, Brity? Eu vou te recrutar pro bombeiro, sabia? Acho que é. Quando as pessoas estiverem quase empacotando, aí o bombeiro, traz a Brity, aí tu chega... Aí eu vou sentar um bocado. Mãe, senta aqui, senta aqui. Não, o que é isso, mãe? Tá piorando, tá piorando. Senta aqui, você tá piorando. Ai, vem, meus filhos, vem, meus filhos. Vem, vem. Valeu. Tá bom, tá bom. Também que não fica de grude também. Toiva inteira, coisa chata. Mamãe, mamãe. Oi. Tenho um presente, uma homenagem pra melhor mãe do mundo. Aqui, ó. Esse é o quê, filho? Isso aqui é um cruzeiro pra senhora, que a senhora sempre quis um cruzeiro, então eu comprei pra senhora. Ai, meu Deus, agora eu já posso morrer feliz, né? Não, 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 não. Não, não. Não, acho que é meu telefone. É. Na hora de tocar? Tá aqui, já tá aqui já hoje. Alô? Oi, Maci. Não, Maci. Eu tô em casa, Maci. Você tá onde, Maci? Aqui. Tô aqui. O que é que houve, Maci? Que cara é essa de enterro, cara? Graça, não brinca com isso, não. Muda de assunto, que negócio de enterro. E o que é que foi? Tá tudo tão estranho. O que tá fazendo aqui, Canário? O que é que tu deu pro Maci beber? Tu não tava com o bar fechado? Não, Graça. Fechei por uma boa causa. Ah, tá. Olha aqui, Canário. Quanto é que tá a despesa do Maci, hein? Ele não tá devendo nada. Ué, eu queria saber por que que ninguém acredita em mim. Ah, por favor, Maci. Por que que será, né? Qual é a dúvida? O que que é isso, Maci? Tá maluco? Peru? Meu amor. Ih. Ai. Fecha os olhos. Pra que quer fechar que eu fecho o olho? Eu não gosto. Me dá nervoso da laminitite. Fecha. Só um pouquinho. Um pouquinho só fecha o olho. Graça. Oi. Você quer casar comigo? Gente, eu já vi de tudo nessa vida. Mas essa agora foi um pouquinho demais. Tá bom, Geraldo. Olha aqui. Tu não entra na minha vida agora. Na hora que eu vou receber o convite do casamento, vai... Olha, sinceramente. Tá, fica aqui. Vai lá. Fica lá do lado do Canário. Vai, continua, Maci. Continua. Continua. Vou de novo, tá? Tá, vai. Faz mais uma vez. Você quer casar comigo? Tinha que fazer a agora, na hora que eu responder? Sim, eu aceito. Que coisa chata. Toda hora é arco, palhaçada. Ô, mãe, mas vem cá. Ah, fala. Quer dizer que tu vai casar assim, de branco, de velgrinaldo? Acho ridículo. Eu acho lindo, romântico, tudo. Mãe, concordo. Pronto, tudo. É isso aí, ó. O Mike vai ficar responsável pelo figurino. Que desafio. Aí o Pabro vai roubar um buffet. É... Marraia vai fazer a minha depilação. Não. Vai. E o Brit vai ficar de desfribilador na festa. Alguém morreu? Brit. Ah, não queria. Tá bom? Eu vou querer todo mundo a caráter, hein? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Eu tô fora dessas, hein, não? Tchack, nós não temos preconceito. Nosso anel, querido. A gente quer ver o seu anel. Ah, é aqui o anel que eu ganhei. É aqui o anel. Mas, mãe, eu acho que isso aí não é anel de verdade, não. Isso aí foi feito com aquela coisinha das latinhas... É lata. É lata. Mas a lata não importa. Porque o que importa é o coração, é o sentimento. E com essa lata que eu criei vocês. É com a reciclagem das latas que eu pude trazer o leite sem lactose pra vocês. E quando é que o casal vai juntar as alianças com as latinhas? Amanhã. Mas, calma aí, calma aí. Mas amanhã é a viagem, mãe. Você vai ter que escolher. Ou você viaja ou você casa. Então, tá. Então, eu não sei o que fazer. Eu tô em dúvida. Agora, você escolhe uma coisa, você escolhe outra. Você me botou numa puta enrascada, brother. Fábio, ela foi mamãe. A mamãe vai casar. Ela prefere isso. É o sonho da mamãe. Era casar. Então, a mamãe vai casar. A viagem, realmente, a gente vai ter que devolver pro grupão. E por que você ainda não foi se trocar? Porque o que a gente vai fazer? Como é que vai ser o negócio da festa, né, Mocci? A festa vai ser muito boa. Mas vamos fazer o seguinte. Se todo mundo der um dinheirinho, não é? Aí a gente compra os salgadinhos, as bibitas. E a família toda agradece. Pra que é dinheiro, o pobre vai roubar. É. É, roubeira, você não pensa. Olha aqui. Eu pensei que fosse coisa de qualidade, né? Que isso aqui é cetim, né? É bem vagabundo. Mãe! Aqui, ó. Custou o olho da cara que a gente pediu urgência. Mas tá lindo. Do jeitinho que o Maico desejou. Olha só. O vestido tá com aquele negócio que eu pedi, que é o arejado embaixo da axila. Mãe, tudo conforme eu desenhei. Meu Deus, olha. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Tá lindo. Tá lindo mesmo, tá? Então é isso. Agora vocês vão se arrumar? Eu vou. Tá bom? Para de ficar pendurando coisa. Olha, Maico. Maico, tu tá assarrando meu filho? Não. E tu tá gostando, né, Maico? Pior que tava. É, pô. Acho que eu vou ficar bonita. Uma noiva bonita, vai. Toda noiva é linda. Para de mentir, eu sei que sou pão. Ih, esse negócio de costa, cabeça. Penica isso também. Isso aqui penica. Parece que é alergia que eu tenho a cera de depilação na marraia. Eu passo aqui. Olha, eu fico igual a raqueta. Pulando igual pipoca. É, ruim mesmo. Eu já se depilei também. E olha... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Maravilha. A mamãe vai só lá dentro. A mamãe tá emocionada com vocês. A mamãe vai só lá dentro pra botar um pouco de perfume. Tá. Tá bom? Porque quando a gente é feita, você tá garantindo o odor. Tá garantindo... Oi, gente. Oi, moce. Oi. Você vai casar vestido de espantalho? Eu comprei essa roupa no brechó. Brechó? E desde quando tem brechó na favela que eu não conheço? Não, mas vai abrir. Essa roupa aqui tá na reciclagem. E esse perfume aí de cachaça, ver junto com a roupa, é seu mesmo. Olha aqui, Abigail. Quer saber de uma coisa? Vai pra cozinha fazer os coquetés, fazer todo o salgadinho ali. Entendeu? Quem é que vai fazer isso? Não precisa. Imagina. Já roubou tudo. Imagina. A gente iria comprar do canário, mas aí nunca precisou. Olha só. Alguém falou no meu nome aí que eu vi. Canário, vem cá, é? Tô com a que flor linda, canário. Então, cheguei cedo, minha gente. Não, chegou na hora, garoto. Tchau, negócio. Ah. Tu tá com moral. A cara diz que fora da família, tu foi o único da comunidade que foi convidado. Vai, ensaia. Gente, vamos ensaiar. Olha só. Como eu combinei, todo mundo pirando. Tá bom. Vamos ensaiar. Canário. Ai, vai. Vamos lá. Dançando. Dupla. Dupla. Assim, faz onda lisca aqui. Isso. Aplica aí, maravilhosa. Linda. Isso. Eu vou fazer... Gente, vamos parar com o balé do Faustão? Mãe, você tá um arraso. Mãe, tu tá macia, hein? Tá 10 a 10, dona Graça. Mãe, deixa eu te olhar. Eu quero guardar essa imagem pra todo sempre na minha retina. Faz-se contigo não. Faz não, amor. Gente, meu Deus do céu. Por que que você tá aqui e não pode chamar o noivo? Ai, vai estragar tudo. Ai, que chato. Será que a gente vai ter que cancelar esse casamento, gente? Nem morta. Não, não, vamos lá. Mãe, apressar o casamento. Apreta. Mãe, olha só, a Sarajane não está presente fisicamente, mas está aqui online e quer te mandar um beijinho. Ai, eu vou falar. Oi. Olá. Fala, filha, que eu tô com pressa. Fala, filha, que eu tô com pressa. Fala, filha, mamacita. Pena que não posso estar presente. Muitos beijos, muitas felicidades, muitas saudades. Até logo, mamacita. Love you. Ela tá falando inglês, não tô entendendo isso. Mãe, não, mãe. Fila! É filha! Segura, eu não quero voltar pra lá, não. Vem da no céu. Gente, a campanha tá tocando. A campainha, peraí. A campainha, quem será? Oi, agora eu posso entrar? A mulher tá dando um tiro, como é que tu veio? Eu vim abaixada, mas já acabou. Ai, graças a Deus. Ih, gente, o padre chegou. Padre Zé? Ei, 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 parreio, epa, reio, epa, reio. Ei, aluna. Tchau, Vi, seja bem-vindo. Dona Graça, por favor. Eu preciso falar com você, dona. Mas eu não marquei, eu não falei nada. Como é que tu conseguiu meu endereço? Tá na ficha. Mas Deus do céu, o que é que houve, então? Que ficha é essa? O que tá fazendo aqui? A senhora não vai morrer mais. Os exames foram trocados. Ah, claro, os exames não foram trocados. Hospital público, ah, muita surpresa. Olha, os seus exames estão muito melhores do que eu imaginava. Não tem nódulo, não tem inflamação. E aquela manchinha no pulmão é efêmera. Mas o efêmera mata mais devagar. O que importa é que toda aquela dor que a senhora sente, todo aquele incômodo que a senhora sente, é gases. Agora é que eu tenho uma hora que eu fui que eu tava podre mesmo. Eu imagino. Eu imagino porque no seu caso, dona Graça, é muito gás. Entendi. Muito gás. Mas daqui a pouquinho passa. E aí, não vai dizer pra sua família que a senhora não vai morrer? Eu não, senão vai que eu morro se desiste de casar. Gente, só tá chegando a hora pra se apressar, né? Vamos casar, então, gente? Vamos casar. Vamos, vamos casar. Prometo que sou fiel. Não, sim, sim, prometo. Prometo que sou fiel. Sim, sim. Na causa da doença, não sei nada, agora que tem mais nação da terra. Declaro marido e mulher. Pode beijar a mulher. Eu não vou beijar, não vou fazer saliência na frente. Para, não. Vamos, vamos, vamos pra dentro do quarto. Mostra que a gente vai fazer as núpcias lá, velho. O que ele ainda quer falar? Não, ele vai participar da festa. Vem, Moacir. Agora a festa, solta o show. Ai, gente, calma aí, calma aí. Eu esqueci de falar. Eu não vou mais morrer. Quer dizer, não sei, né, que se o Moacir for muito forte, talvez ele me mate. Tchau, gente. Tenta aí que eu vou falar um negócio para a vida de vocês, hein. Na vida real, não tem filtro. Na vida real, nós é a cara que tem. A Vera. Mesmo se chama Lúcia. Porque no mundo, as coisas na montanha é de Meomé. Porque se for pirâmide, é no Egito. Se for piscinão, é São Gonçalo. Mateus, versículo 7. Olha o milagre, Moacir. Olha o milagre. Eu falo, gente, Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bebode, então o bigode não tem o bode. Mateus, versículo 7. Alguém me ama? Pergunta forte. Você é muito amada pelos seus pais. Mas eles se foram tem 15 anos. Meu Deus. Eita! Esse, filha, esse, esse. Os seus pais estão aqui, né? Eu vejo tudo bom. Ele está aqui atrás de você. Ele está falando que, assim, às vezes, para chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz, tem. Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho. O bichinho está jogando na maricantela. Eles estão falando isso? Não, quem está falando isso é Mateus, versículo 7. Ih, gente, achei que você tivesse ido embora assim. Eu posso saber quem é? Meu namorado, Mateus. Versículo 7. Olha aqui, tu seja homem. Tu seja homem. Não tome vergonha dessa puta, nessa cara, em vez de ficar pegando puta na rua. Mãe, o que é isso? Que linguazada mais inapropriada? Que chula! Tu vai tomando... Mãe! Michael! Chega, meu irmão! Quem pariu? Mateus, que usa em balhos. Isso aí é Mateus, versículo 7, né? Não, isso é um ditado popular. Vem na raia. Ai, meu Deus! Na verdade, eu vou falar um negócio que eu tenho que levar a vida de vocês. Porque se Deus, na sua inteligência, Ele construiu os cônjus, por que não conjugar do kitnet? Porque se na vida o ser humano canta e pode ser fardal, por que não canário cotovia? Mateus, versículo 7. Que lindo isso, mãe. Repete. Repete. Essa eu quero ver. Repete! 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 Eu não posso, repete. Eu não tomo grafite. Olha aqui. Eu acho que se a Brit ganha muito dinheiro, mãe... Eu posso ganhar muito dinheiro? Ela pode ganhar muito dinheiro. Eu posso ganhar muito dinheiro. Tu vai me desejar boa sorte? Tu quer me desejar boa sorte? Filha, encontro no teu caminho a felicidade. A felicidade, ela é como o pão que na padaria surge. E o padeiro que trazes? Não. É melhor jogar... Eu vou estar aqui de bolsas abertas. Quem vai estar aqui de bolsas abertas? Tu acha mesmo que se eu for lá, eu passar no circo? Tu acha que eu volto pra esse muquifo? E ó... É ruim, eu só vim aqui, pego minhas coisas e vou embora. Eu trepo num picadeiro desse, tu não vai ver mais minha cara. Olha aqui. O Michael, depois que começou com esse negócio de aplicativo no celular, não quer fazer mais nada aqui em casa. Olha aqui. Não quero ver fosquinha de um irmão falando no outro. Eu quero que cada um toma conta das suas vidas. Porque se cada um olhar pra próprio um, aí a vida do todo deixa de ser um e passa a ser um coletivo. Mãe? Mãe? O que que é? Matheus? Não, você é um chote subindo a montanha. Família! Ai, mano. Cheguei! Ai, graças a Deus, meu pai chegou. Ah, não tem nada ruim que não pode piorar, né? Não, peraí, peraí. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa e muito positiva. Positiva só pode ser teu exame de hipertensão, né? Mas é muito bobão. Ai, é bobão mesmo. Ninguém vai chamar de bobão. Graça! Sim? Eu consegui um cartão de crédito do banco! Moa! Moa! Moa, você é muito fofo. Olha, Moa... Não, Moacinha... Nossa! Tinha um dia que eu tava muito triste, recruza num canto, e eu fui conversar com ele. Eu falei, Deus, eu quero um marido que seja excepcional. No dia seguinte eu te conheci. É verdade, né? Isso não é lindo. Olha, Moacinha, sinceramente, eu vou te falar uma coisa. Se na vida do caminhar, dizem verdes que é grama, então é verde. Porque se o mar é morto, pode ser vermelho, porque ele abre. É uma declaração de amor. Se ela tá falando, eu assino embaixo. Ô, Marraia, agora tu me compra, meu? Manda a Sonara arrumar um emprego. Não tem academia aqui no morro, não, Brana. Mas tem bordel. Agora, o sarão do Maico tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Maico tá bombando? Tá. Gente, o Maico é uma coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Maico. Caraca, irmão. Tu tava reclamando dele agora, aqui, Brana. Não, fala isso que eu nunca fui te falar do Maico, tá? Eu nunca reclamei do Maico. Eu quero que Deus tire a minha voz se alguma vez eu reclamei do Maico. Pedir e vos será dado. Mateus, versículo 7. É. Olha, mãe, se tem uma coisa que me deixa puto mesmo é essa galera que montou esse circo aí no pé da montanha. Nossa, depois disso, os artistas ficam aqui circulando pela comunidade atrás de, ó, produtinho. Ah, tu não sabe como é que é artista? Isso não vale porra nenhuma. O crassi infeliz... É artista, filho da puta. Olha aqui, ó. Seriamente, seriamente, Maico. Agora, eu acho muito louco. Porque você sempre falou que, ah, não, eu sou um artista completo. Sim, eu sou completo sim, querida. Mas eu tô limpa. Não tô usando nada ilícito. Olha aqui, eu vou te falar um negócio que eu vou levar pra tua vida, hein. Nem tudo é anus ilícito, mas tudo está no convés. Que lindo, mãe. Isso é Mateus? Não, você é Zora e Onara da Rádio Grobo. Ai, o que me chateu é que a gente não tem mais nada, né? Temos sim. Temos sim. O quê? O estrogonófio do Maico. Tá, vamos comer. Oh, meu Deus, é por isso que eu falo. Se o crime compensa, eu não sei. Mas se comer, desaciarás tua fome. Porque de fome não morre o homem que tem um estrogonófio. Se for de frango ou camarão, que salma a carne. Porque o importante é o coentro. Mateus, é o Vídeo Codeste. Não, isso é Velho Testamento.